Música Meus amigos, boa noite Meus amigos, boa noite Aqui está a minha fortuna Aqui está a minha abertura De cantar todo o sozinho É o que o povo não ocorre E boa noite, boa gente E boa noite, boa gente A minha cabeça não louca A minha cabeça não louca Eu vim aqui a jantar As terras diferentes de doura Aqui há linda bolsa Começou a brincadeira Estas terras tão famílias E as terras de castanheira Eu vim aqui o arpado da terra E o Mendes a sua lheira Não é tudo de qualquer maneira Não é tudo de qualquer maneira Hoje aqui em casa estranha Por aqui em casa estranha Eu vou-te dizer em que are Que morrer ninguém me apanha As ois e a minha beira Vai explorar com a castanhe E agora canto ao Armando E agora canto ao Armando Com brindos armes pra guerra Com brindos armes pra guerra E você aqui és cantador Hoje aqui na tua terra Ainda não bomas Não vou-te dizer em que é Con itas mudé Que é 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 Cauce Que é que é que é que é que é que é É que é que é que é que éرب-te Pois eu só vim para ficar, e para nos ouvir os dois. Não me queria estar na pele, eu sei que ele me vai demanar, E eu não me queria estar na pele, pois se ele não se aguentar, Olha, fico eu no lugar de ele. Eu vou ter outro papel, eu vou ter outro papel, E eu aqui vou ser malandro, E eu aqui vou ser malandro, E eu não vou nesse além, No que falou o Armando, No que falou o Armando, Isso para mim foi uma tristeza, Eu soube beber outra cerveja, Não preciso da tua vida. Agora, pra ti, zoalheira, Tu és de Guimarães, Vens da terra da cultura, E como vem em outros maios, Mas ao lado doer guiares, Vais ter que dar aos pedais. Ah, mas sim. Já estás a ladrar-te mais, Já estás a ladrar-te mais, A guiar para o meu feitinho. E a guiar para o meu feitinho, Sei que não sou os modos iguais, E a cantar ao desafio, Mas olha que eu depressa, Aqui te derrubo o rio. Eu falei de vez em quando, É porque eu também sou a triste, Eu só canto de vez em quando, Eu dizes que ele está a ladrar, Eu já nem te avisei a mão, Eu te avisei a sua carreira, Eu apertei-te com este pavril, E onde assim está a espalheira, De ser por tempo ou é doente. Tu deves andar inocente, Meu amigo, companheiro, Tu deves andar inocente, Tu deves andar inocente, Tu deves andar inocente, Eu arrepentei a corrente, Foi aquilo que o irmão me disse, Eu não vou ir embora, E por aquilo que este disse, É que aquele rio-se na hora, Não tem rias dos disparates, É que eu vim aqui fabricar, Eu posso ter a corrente, Aquele é que está a ladrar, Pois é, Pois é, Minha alma inspira a bondade, Minha alma inspira a bondade, E o cérebro inteligência, E o cérebro inteligência, E para que ensinar a quem não sabe, Também é preciso paciência, A mesma hora, A mendateção da corrente, Eu olhei e bem-te vi, Eu olhei e bem-te vi, E este escur humano a rasgos, E foi para ladrar aqui, Oh, colega, espera aí Oh, colega, espera aí Então tu és inteligente Então tu és inteligente Mais uma vez ele confirmou Que eu rebentei a corrente E agora vai para a frente E a corrente é desmodernas Então eu sou um cão à solta E ainda te vou ferrar nas pernas Com isso não te governas Com isso não te governas Não diga mais disparate Não diga mais disparate Já vi meu caro amigo Que és tão fraco me arre É uma segunda parte É uma segunda parte Que vai haver turbulência Vai a minha turbulência E aí vais por descer A minha imprudência E tu tens pouca resistência Tu tens pouca resistência E aqui estou eu pro combate E aqui estou eu pro combate Então o seu alheio Então o seu alheio disse Que eu que sou fraco me arre É que em mim ninguém me bate A tua vida estará em perigo Eu só era fraco na árvore Se eu aprendesse com o brinco Agradeço-te, meu amigo Desmai dessa brilhadinha Desmai dessa brilhadinha Eu gostei dessa brilhadinha Desmai uma salva de palmas Com a chegada do caixadinho Desmai dessa brilhadinha Desmai dessa brilhadinha Desmai dessa brilhadinha Desmai dessa brilhadinha E não vieste sorrir E não vieste sorrir Foi numa salva de palmas Com meu amigo tranquilo Foi então devagarinho E a terra de bagariño, meu amigo não conheço. Meu amigo não conheço, mas se te dá mais luta, você o respeito no arreço. O Peixavinha e o Peguinho 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 Tu dizes que és campeão, olheu-se e me fez votar, tu dizes que és campeão. Tu dizes que és campeão, eu vou-te analisar, eu vou agressar se tu és ou não. A ver se tu és ou não, mas é uma fonte daí, só se pegas que cai no céu. Vem-te embora meu albão, vem-te embora meu albão, é isto o caminho a mim. E é isto o caminho a mim, e eu hoje estou a estudar, para depois de cair em cidade. Estou a ver a tua ideia, e eu não fico atrapalhado. É por isso que está em ar, é um artista por qualquer lado. Minha parede de coura, não sei se é mi loucidade. Minha parede de coura, não sei se é mi loucidade. Não sei se é mi loucidade, para me deitar-se abaixo, e antes já bem-estar. Minha parede de coura, não sei se é que vai acontecer quando voce de cura. É-me mais uma cerveja, pra te afinar a moela Vem te criar batir e já estou num pobre joel Não vou na tua granela, não vou na tua granela Vem tocando a concertina Vem tocando a concertina, sabes bem que o teu colega Isto é uma praça fina, mereceu-me uma loutrina A minha vida vai andando E muito fino e velho e gelo Daqui é todo o sol É-me mais uma cerveja, isto é agora é pra reventar Malhar o rio crescidinha, eu dele já está a falar Também já fez uma aposta, possuei o rei Mas não dizer quem vai ganhar, eu nem sou bom, nem sou mau Esta é a primeira parte, eu ainda estou a meio pau Agora pra ti ó colega, prepara-me o que eu vou falar Se eu vós apertar como eu, aqui dentro ele vai se calar Quem ouça em todo o altar, quem ouça em todo o altar A se a ele vai se calar E quem ouça em todo o altar, amém O Teima não adianta, o Teima não adianta Isso pouco jeito tem Isso pouco jeito tem Cantar com a garganta Já não agrada a ninguém O Teima não te culpem O Teima não te culpem Mas eu estou aqui para a guerra Mas eu estou aqui para a guerra Ao lado que tu falastes Olha aqui esta terra Se querer pilar ou cidade É que eu vou te pôr de pé Isto aqui é uma vila E porque sim, dá-lhe o bem Mas eu vou te dizer, colega E tu não venhas fazer fita Porque paredes de couro É uma vila Hermita Da carreira Aplausos Aplausos Armeita, armeita. Isto é uma vila, eu espero que assim seja, eu gaste-me nesta vila, e até rezar numa igreja. O Luís era guiado, e até rezar numa igreja, só em galhos de locais, é brilho e excelente. Mas eu não sou homem de igreja, eu não sou homem de igreja, e nunca andei atrás do padre. Eu não sou homem de igreja, eu não sou homem de igreja, eu não sou homem de igreja, e nunca andei atrás do padre. Eu não sou homem de igreja, eu não sou homem de igreja, eu não sou homem de igreja, e nunca andei atrás do padre. Eu não sou homem de igreja, eu não sou homem de igreja, eu não sou homem de igreja, e nunca andei atrás do padre. O Cruzeiro é um homem de igreja, eu não sou homem de igreja, e nunca andei atrás do padre. O ar, quando está cansado, a solta é Deus que ainda destina. Os cansados traga eu, que toco com sardina. E se a doembalha no dia, o foco a mirar no praia de mim. Eu me sinto cansado, o lugar está, e a saia é cheio. E eu quero-te ver em um pote, que tem as mãos ocupadas. E é muito melhor artista, que ainda foi as pelas e chagadas. Eu gostei das tuas quadras, eu gostei das tuas quadras, E me pedi-me só milão. Eu vivo na solidão, eu leio com melas encercadas, E me apareço até o meu mar. Eu amo, eu te amigo, eu te dédolo. Eu amo, eu te farei undoubtedly. Eu creo que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu amo, eu te amo, eu te amo. Eu quero-te Orchestra. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Obrigado.